Olá, bem-vindos ao nosso canal aqui com a tiragem especial. Aproveita aí para compartilhar esse vídeo. Se você ainda não faz parte aqui, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Vou fazer aqui o jogo da prosperidade. Eu fiz recentemente, vocês gostaram, mandaram mensagens para mim, então vamos fazer o jogo da prosperidade. Aquele banho que você precisa, aquela situação. Rapidinho aqui, você vai pensar no número 1, 2 ou 3. Pense aí no número e eu vou falar já já sobre as cartas aqui, cartas especiais que trazem o poder do inconsciente, o poder do subconsciente que a gente sabe que precisa tirar as crenças que nos limitam, principalmente no entorcando essa questão de prosperidade, aquelas crenças da infância, de quando nós tivemos lá passagens com os pais, professores, que muitas vezes são coisas deles e eles passam para nós e a gente fica achando que faz parte do nosso inconsciente. Então, vamos desapegar e vou passar aqui uma série de banhos, cada carta. A essa altura você já pensou no número, o primeiro número que veio à sua mente, 1, 2 ou 3. Vamos lá. Vou baralhar aqui. E você que pensou no número 1, qual a carta? A carta aqui traz a portadora de sonhos. Olha que carta interessante, viu? A portadora de sonhos. Vou mostrar aqui essa carta. Veja aqui o poder do inconsciente, o que você atraiu. Então, aqui, os sonhos. Eu sempre gosto de trabalhar com a Jung, também, da psicologia analítica. Você pode encontrar material dele. Tem vários livros também, o homem e seus símbolos aí. E você vai identificar algumas questões suas, principalmente de sonhos. Então, aqui essa carta traz o poder da manifestação, o poder do mental. Aquilo que você pode trazer para si. Tudo que você pensa, você pode manifestar. Mas, cuidado, porque no campo da saúde, essa é uma carta que mostra que você precisa ter mais cuidado para não se estressar, não sobrecarregar a sua mente com preocupações desnecessárias. Então, às vezes, é aquilo que você sonha e que você... é coisa do seu dia a dia de preocupações com a vida do outro, com o filho, com o marido, com a esposa, e que você precisa relaxar. É uma carta muito boa no campo da prosperidade. Então, para você atuar mais na prosperidade, você vai pegar alfazema para tomar um banho de alfazema. O que quer dizer isso? Você vai relaxar a sua mente e saber que o melhor vai se manifestar. Às vezes, você não está conseguindo aquilo que você quer, financeiramente falando, porque você se preocupa demais e traz situações do seu passado, da sua infância, que não faz parte mais do seu dia a dia. Aquela situação que você passou alguma necessidade, teve uma perda financeira, uma limitação do pai, da mãe, da família, que você traz para o momento presente, inclusive nos sonhos, no inconsciente, atrapalham. Então, essa carta aqui é uma carta próspera, é uma carta que traz abundância, expansão, mas é um problema mental se você não está conseguindo expandir no jogo da prosperidade, que isso daí você vai tomar o seu banho de alfazema. Pode tomar de cabeça e vai atrair as melhores coisas para a sua vida. Vamos para o número 2. Você que pensou no número 2. Vou tirar aqui uma carta. Olha aqui. A carta é o mestre dos segredos. O mestre dos segredos. Essa carta aqui, vou mostrar aqui, ela traz a força também do poder da manifestação, do poder da cocriação. Você tem tudo na mão e você não sabe utilizar o seu potencial. Olha que carta interessante. E você vai tomar um banho de pitanga. folha de pitanga. Você vai fazer esse banho, pode ser por infusão, pode ser maceração, pode tomar de cabeça também, para você ativar o seu poder intuitivo e criativo. É a força do mago que você traz no seu inconsciente. Então, é o poder da manifestação. Então, é uma carta que mostra que você está iniciando uma jornada e que precisa ter cuidado, principalmente com a opinião alheia, principalmente com outras pessoas aí opinando. e às vezes pessoas tóxicas que estão aí do seu lado. Cuidado com essas pessoas. Tome um banho de pitanga para você saber identificá-las. Aquela pessoa que, sabe, está do seu lado, está te observando e dizendo que você não tem capacidade, mas você tem capacidade de fazer tudo crescer e prosperar. Faz os exercícios aí, além do banho de pitanga, da folha da pitanga. Eu sou Deus em ação. Eu sei fazer tudo crescer e prosperar, porque eu sou o cocriador. Eu tenho vários vídeos aqui no meu canal de cocriação, de ativar a prosperidade, de limitar, de afastar as crenças limitantes. Então, você precisa empreender isso na sua vida. Então, eu sou, eu sou, eu sou. Eu posso, eu posso, eu posso. Eu me curo, eu me curo, eu me curo. Eu me fortaleço, eu me fortaleço. E manda essas pessoas tóxicas, olha, até para falar para bem longe de você energeticamente, porque elas não vão mudar. Elas vão continuar na sua caminhada, porque elas são professoras para saber se você sabe usar o poder que você tem de cocriador. Lembre que Deus está em você. E agora, terceira carta. Vamos agora. Caiu aqui a carta. Então, vai ser essa aqui. Olha que carta interessante. Mate. Então, essa carta aqui, ela mostra o poder, o poder da justiça que se manifesta em você. Essa carta aqui mostra que o seu inconsciente está precisando do equilíbrio, da balança. É uma carta que traz uma necessidade de você não se julgar tanto, não se cobrar tanto, não cobrar das pessoas. Seja uma pessoa mais tranquila, mais serena, tenha mais empatia, não olhe o outro julgando. E você vai saber conduzir a sua vida de uma forma muito tranquila, muito leve, principalmente nessa questão das finanças. Então, não se cobre, não cobre do outro, deixe fluir. É uma carta que, inclusive, no campo das finanças, se você tiver alguma ação judicial, mostra que essa ação vai ser positiva, vai ser favorável e você precisa apenas mentalizar o poder do pensamento positivo. Eu falei isso nas três cartas, né? Porque tudo está no seu inconsciente, tudo é o poder da sua mente. Então, aproveita aí para fazer as melhores escolhas. E outra questão também aqui, dessa carta, dessa leitura, é o poder da criação do seu pensamento, do que você precisa empreender. Você vai escrever por 21 dias aquilo que você quer manifestar, certo? Então, você vai escrever, pega um papel, pega uma caneta e você, durante 21 dias, você vai escrever aquilo que você precisa. E qual banho que você tem que tomar? Você vai tomar banho de manjericão. Como eu falei, essa carta aqui, ela puxa para o seu inconsciente, principalmente essas questões de julgamentos, de cobranças, de questões ligadas a você ficar mais no lado externo e esquecer do seu inconsciente. Então, você vai fazer esse banho de manjericão que pode ser tomado de cabeça. Inclusive, se você quer aprofundar mais, eu tenho um curso sobre banhos de ervas, poder das ervas, banhos e rituais. Vou deixar aqui abaixo o link para você se aprofundar mais. Esse manjericão vai tirar do seu inconsciente essas cobranças, esses julgamentos. Pare de se julgar, pare de se cobrar. Eleve sua autoestima que você está precisando, porque essa carta aqui, no campo do jogo da prosperidade, é uma carta que mostra, sim, desafios, mas que no final o resultado vai ser positivo. Claro que a vida é feita de desafios. Se você, nesse momento, está passando por isso, saiba aproveitar o máximo que isso tem para te ensinar nesse educandário da vida. Então, aproveita aí e faz as melhores escolhas. E se tiver uma ação judicial também, escreve aí que eu consigo, eu posso, eu vou conseguir. O resultado será positivo. Sempre pense positivo, porque o universo está conspirando para que tudo dê certo na sua vida. Então, aproveita aí, deixa aqui abaixo o seu comentário. Eu gosto muito de saber se fez sentido para você essa tiragem do jogo da prosperidade e de onde você está também assistindo esse vídeo. Eu quero conhecer você. Você está aqui no Brasil? Você está no exterior? Onde você está? Coloca aqui abaixo para eu conhecer melhor um pouco de você e qual a tiragem que você quer que eu faça. Se você quer jogo da prosperidade, jogo das finanças, jogo do trabalho, jogo do amor, da saúde, da espiritualidade, coloca aqui abaixo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto